Olá, eu sou o Marcos, engenheiro agrônomo da Forte Jardim, e hoje vou falar para vocês sobre como regar sua orquídea. A gente tem muita dúvida sobre esse assunto, mas o que a gente precisa saber? Qual o ambiente que está essa planta, se é ambiente dentro de casa, ambiente interno ou externo? Qual que é o tipo de substrato que ela está plantada, se é um substrato que absorve mais água? O tipo de vaso também que ela se encontra, se é um vaso de cerâmica ou se é um vaso de plástico? E como que está essa planta? A gente tem que observar se a folha está murcha ou não. Isso é importante para saber como que a gente vai regar essa planta. Falando sobre ambiente, acabei de comprar essa orquídea. Ela está florida, eu vou levar ela para dentro de casa. Então, eu estou levando ela no ambiente interno. Dentro de casa, você não vai precisar regar tantas vezes, porque essa planta vai estar em um lugar mais fechado. O ideal é que você coloque ela em um lugar mais iluminado para ficar no ambiente ideal para ela. Muitas vezes a gente coloca um cachepô ou um pratinho também. Se a gente for colocar ela dentro do cachepô, na hora de você regar essa orquídea, não esqueça de tirar a água do cachepô. Porque o excesso de água no fundo aqui do cachepô vai apodrecer as raízes da orquídea. A mesma coisa quando ela estiver em um pratinho. Nunca deixe acumular água no prato. Falando sobre o tipo de vaso que ela está. Sempre, se ela estiver em um vaso de plástico, vai sempre acumular mais água. Então, nunca molhar muitas vezes. Sempre você vai reduzir o número de rega, porque ele vai conseguir guardar mais a umidade. Já em um vaso de fibra, ele vai drenar um pouco mais a água, ele vai transpirar. E em um vaso de cerâmica, ainda muito mais. Então, sempre molhar mais vezes em um vaso de cerâmica do que em um vaso de plástico. Falando sobre substrato. Se essa planta estiver em um substrato que está absorvendo muita água, ele vai guardar mais água. Então, você não precisa molhar tanto essa planta. Já se for um substrato que consegue reter mais a umidade, você vai regar menos vezes. A regra de substrato é assim. Se secar, você vai molhar. Se estiver úmido, você não molha. Como que eu vou saber disso? Coloca o dedo para ver como está a umidade. Sente aqui uns dois centímetros do vaso se está úmido ou não. Se estiver seco, está na hora de molhar. Na regra geral, você vai regar de uma a três vezes essa orquídea por semana. Agora, falando sobre tipo de planta. Se essa planta possui um bubo, um pseudobubo que a gente fala, que guarda água, então você vai precisar molhar menos essa planta. Diferente de uma falenopsis aqui, que não tem onde guardar água. Então, vai precisar de muito mais água do que essa catleia aqui. A gente precisa sempre observar o estado da planta. Olha só como que está essa catleia. Olha a folha enrugada e o pseudobubo também sem água. O normal dessa planta é ela estar com a folha lisa e com esse pseudobubo cheio d'água. Essa é uma planta saudável e essa aqui é uma planta desidratada. Então, essa planta precisa de água. E agora eu vou mostrar para vocês como regar a orquídea. Não precisa ter dó na hora de regar, não. Você pode colocar embaixo de uma torneira ou até mesmo usar um regador e regar bem o substrato. Pode molhar as folhas sem problema nenhum. O importante é que a água saia ali por baixo do vaso. Bom, pessoal, esse foi o vídeo sobre rega das orquídeas. Curtam o nosso vídeo, compartilhem o vídeo e qualquer dúvida escrevam aqui embaixo que a gente vai estar respondendo para vocês. Até a próxima!